Feijão Chique, Baival de Nelui, e cerveja 1500 gelada, né Fabrício? É hoje é o dia, é dia de festa, é dia de alegria, é dia de samba, é dia de feijoada, é dia de 1500, dia de alegria. E olha, com exclusividade, aqui no Maluvisita, você assiste agora a cobertura do Feijão Chique, Baival de Nelui. Hoje é dia de feijão chique, Baival de Nelui, que é sem dúvida nenhuma a feijoada das feijoadas, como eu disse no meu site, que ela é diferenciada de tudo que existe no mercado, né Lui? É uma festa glamour, é uma festa com toque e elegância, é a festa, Baival de Nelui? É, na verdade, o interessante dessa festa é que todos os convidados são amigos, amigos antigos, é a nata da sociedade, Rio Preto, o pessoal que vem aqui para se fraternizar, como se fosse um casamento, como se fosse uma festa de família, que todos, as mulheres, os homens, eles se dividem nas mesas, porque se encontram com velhos amigos, então é uma festa gostosa por causa disso. Não é uma festa para paquera, não é uma festa de azaração, é uma festa de amigos. E você tira do ninho pessoas que faz tempo que não convivem, né, mas que fazem questão de estar aqui para te prestigiar. É, eu fico muito envaidecido, muito orgulhoso, sabe, por eles fazerem isso, porque realmente são pessoas de low profile, que quase não saem de casa, mas fazem questão de me prestigiar. E eu fico muito feliz. E você pensa em cada detalhe também, né, ele está sendo modesto, cada detalhe, desde o pastelzinho, aquele torresminho que vem, já tudo tem um saborzinho gourmet, gourmet de verdade. Tudo muito quentinho, viu, tudo muito quentinho. Não tem saquinho de batata frita, não tem esse tipo de coisa, desculpa. E tem as maçãs também, que é para as pessoas que têm glicose, para as pessoas na hora que forem embora, apanharem uma maçã da macieira e comerem, porque é bom, né. E a cerveja 1500? É, maravilhosa, porque é por isso que eu trouxe a maçã, porque uma cerveja dessa, o pessoal bebe, não para de beber. Aí, então, pelo menos, eles assentam um pouco o álcool, né. Sabe quem que eu gostei de ver aqui? A sua mãe. Ah, que maravilha, né. Nossa, que delícia. Que bom. Ela não veio ano passado, né. Olha que delícia, ele conseguiu trazer até a mãe dele para a festa, assim, bacana, né. Que bom. E ela está toda feliz. Tá, muito feliz. Que bom. Ela se dispôs a vir. É um trabalho, né. Ela é cadeirante e é uma operação de guerra para trazê-la. Mas conseguimos. Ela veio com a Candinha, lá da Geripe, a presidente da Geripe. E estão aí, estão se divertindo. Olha, Luiz, muito obrigada pelo convite. Está uma delícia aqui. Está cheio de colega. Tem colega até de Bauru, de Bonifácio, de Catanduva, colunista de todo lugar. Olímpia, muito prestigiada. Parabéns. Muito obrigado e agradeço também a presença do seu programa aqui, que só vem enriquecer a minha festa. Obrigado. Feijão chique do colunista Waldir Nelui. E chique mesmo, porque a gente vai em várias festas, né, Fabrício? Mas até a cerveja aqui, ela é diferenciada, né? Cerveja 1500, puro malte, uma cerveja gostosa, uma cerveja chique. Uma cerveja chique, assim como o feijão chique do Waldir Nelui, como você disse. Aqui é tudo muito bem selecionado, né, Malu? Desde todo o material que ele cuida para poder fazer a própria feijoada, até o próprio pessoal, o convidado, o público que frequenta a feijoada do Waldir Nelui. É um público exigente, que vem crescendo em Rio Preto a apreciação pela 1500, devido a esse público, né? É assim, um produto que agrada a todo o público, como a gente já vem dizendo isso. E aqui é a prova disso, né? Nós já falamos várias vezes no programa, por que a 1500 é tão gostosa? Mas vamos falar de novo, Fabrício? Sempre, né, Malu? A 1500, ela tem uma receita única, uma receita tradicional de cerveja, que nada mais, nada menos do que água, malte e lúpulo. Um teor alcoólico super agradável, de 4,7, que é o teor alcoólico para o calor. E ela agrada, como eu disse, ela agrada a todo tipo de público devido ao seu mais refinado material para poder fazer o produto, né? A matéria-prima dela, né? E vocês estão aqui na região há quatro anos. E se eu não conheço a 1500, onde eu posso saborear? Onde eu posso experimentar? Se eu quiser beber em casa, eu tenho certeza que tem o mercado que vem. E tem os bares, restaurantes, que também tem, né? Tem. Hoje nós temos vários bares bem frequentados da Rota Noturna, que a gente disse. Nós temos o Bar Dom Pedro, nós temos outros bares como o Beef Good, na região dos Damas. Nós temos... É difícil eu falar para você todos os bares, porque a gente pode esquecer de um ou outro, né, Malu? Mas, assim, os bares mais bem frequentados de Rio Preto hoje, você encontra 1500, né? Devido à boa qualidade, à boa procura que está tendo desse produto. Então, assim, dia por dia, como você mesmo disse, há quatro anos nós estamos fazendo um trabalho. É um trabalho lento, porém, a cada consumidor que prova do nosso produto, ele tem a certeza da qualidade que a gente está propondo. Agora, se eu quiser degustar em casa, eu encontro no mercado também? Nos melhores mercados, assim como, por exemplo, no Mufato, da Juscelino, você encontra. E outros mercados que trabalham com produtos mais refinados, você vai encontrar 1500. Qual o recado que você manda para o pessoal? Manda um recado para o pessoal, assim, como um dia de hoje, uma festa glamorosa, que tem como prioridade o nosso produto pelo segundo ano, automaticamente isso prova que a gente tem oferecido um produto de qualidade. E eu digo a vocês que ainda não provaram 1500, provem e aprovem o que eu digo. Nós temos um produto de altíssima qualidade para consumidores de bom gosto. Venha com a gente, experimente a 1500 e seja você mais um tomador fiel desse produto que tenha agradado e vai agradar você também. Tchau, tchau.